E estamos de volta com a sua revista eletrônica, o Amazônia, agora. E pra animar um pouquinho o início da nossa tarde, eu vou conversar com ele que é referência no pé de serra aqui no estado de Roraima, Zerbini Araújo. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho do que ele tem pra nos oferecer. Ai, que bacana. Boa tarde, Zerbini. Boa tarde, minha querida. É um prazer estar aqui divulgando a nossa querida Roraima, a nossa querida cultura. Seja sempre bem-vindo ao AmazonSat. Zerbini, eu sei que você é roraimense de verdade. Como é que foi que nasceu esse teu amor pelo pé de serra? Bem, eu sou roraimense, mas meu pai era nordestino, né? Eu mei lá de Mossoró e gostava muito do forró. E eu fui criado no interior e sempre aqui em Roraima a gente tem aquele sangue nordestino, todos nós. E o pé de serra corre na veia, né? E a gente sempre tá tentando divulgar. Eu sempre, eu lembro que eu ia pras festas e terminava quatro horas da manhã a festa e eu ficava querendo mais. Eu disse pra amanhecer o dia. Aí eu dizia assim, se um dia eu tiver uma banda eu vou tocar até amanhecer o dia. E parece que Deus me testou e me deu essa oportunidade. E o legal é que as tuas músicas, Zerbini, são pé de serra, mas a maioria fala daqui de Roraima. É um pé de serra diferenciado. É, falando da nossa cultura, né? A gente tem que divulgar o que é nosso, divulgar o que é bom, sabe? A gente tem, eu sempre falo, tem composições de indígenas, amigos nossos, que tem, por exemplo, Caxiri na cuia. Que a gente acabou de ouvir, né? Que acabou de ouvir, tem outras. E a gente tem que mostrar, o pessoal não sabe o que é o Caxiri, não sabe, tem deles que não sabem nem o que é a cuia. Então a gente sempre quer mostrar o que nós temos aqui, como é que é a nossa cultura, pra poder mostrar coisas boas, né, pras pessoas de fora. Agora então você analisa tudo o que a gente tem aqui em Roraima e escreve que as músicas são suas. É, tem algumas minhas, tem outras que são de amigos nossos daqui de Roraima mesmo, talentosos, que fazem, contam a história da nossa cultura. Tem uma, mais tarde eu vou cantar ela aqui pra você ver também, que é muito bonita. E o legal também é que poucas pessoas sabem, mas tem música sua fazendo sucesso aí no Brasil inteiro, não é verdade, Zerbino? Tem, tem. Inclusive mais de 16 regravações, que nem Franca Guiá, Brasas do Forró, Garota Safada, Gaviões do Forró, sabe, e outras e outras bandas que regravaram. E você fez uma música pra sua filha em homenagem a ela? Ah, foi. Ela, sempre que a gente ia almoçar, ela disse, papai, eu queria comer carninha de boi. Aí eu fiz uma música e botei o nome da carninha de boi. Olha que legal. Vamos ouvir uma música sua então? Vamos ouvir a da Larissinha da carninha de boi. Vamos então. A paçoquinha é a origem da minha terra, a vaca goza, a carne seca tem pra dar. A clube anda balançando a minha rede, vou matando a minha sede com uma cuia de aluá. De manhãzinha, tô na beira do rio, não sinto frio, pois o sol vem me esquentar. E a Larissinha cochichando me ouvindo, papaizinho, tô contigo, canto e canto ao meu lado. Ai, 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 oi, oi, papaizinho, tô com fome, quero carninha de boi. Ai, 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 oi, papaizinho, tô com fome, quero carninha de boi. Ai, 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 oi, papaizinho, tô com fome, quero carninha de boi. Ai, que bacana, que bacana. E os shows não para, né, Zerbinha? Aqui em Roraima é direto. Inclusive eu estou roubo de uma festa que nós tocamos até 8 da manhã Agora é no final de semana, né? Foi, agora foi O festejo do quarto de bode lá Tradicional, festejo, já tem mais de 30 anos E estava com 4 anos que não tinha E agora foi o retorno do quarto de bode E a gente ficou até as 8 da manhã lá E o pessoal dançando no sol quente E é que a tua banda você poderia apresentar eles pra gente? Ah, esse aqui é o Lulinha Que é o nosso sanfoneiro Esse aqui é o Dinho Que toca triângulo, canta, faz tudo E aquele ali é o nosso amigo Emerson do Zabumba Ai, que legal Tá faltando mais componentes, né? Tem a baterista, tudo A banda é completa É Pé de Serra, mas é uma banda completa também Com certeza Guitarra, baixo Agora, durante muitos anos você também fez parte da Paçoquinha Que foi uma banda que fez história Na verdade a Paçoquinha é minha Tipo, eu sempre boto Zé Binharu hoje é banda Paçoquinha Porque a gente tem Mas eu era da Pipoquinha Fundei a Pipoquinha Tinha eu e o meu parceiro Ai depois saí da Pipoquinha e montei a Paçoquinha Que é... A Paçoquinha... Fez história na questão de forró aqui no estado de Rora Mas fez história, não é verdade? Com certeza De Paçoquinha nós temos 15 anos de estrada, né? Olha que legal Sempre estamos aí divulgando o nosso som para o velho e para o novo Todo mundo gosta, Zerbini É verdade É a boca do povo Eu gostaria de agradecer a sua participação no Amazônia agora Mas eu gostaria que você deixasse o seu contato Para quem quiser te contratar E também onde consegue tuas músicas e agenda de shows Ah sim, nossas músicas estão nas lojas da Som Presente Na ShopSom E por aí Nas lojas de disco, né? E eu quero deixar o nosso contato Que é 9141-2558 E o telefone da TINC é 981-13-4720 Sem esquecer que o DDD é 95 aqui do estado de Roraima Isso Vamos ouvir mais uma música? Bora É menor De manhã cedo pego a minha da roana Com flecha e sara latando Vou por riacho pescar Pegando peixe com a sua boa da morida Na pimenta malagueta Vem aqui saborear De manhã cedo pego a minha da roana Com flecha e sara batando Vou por riacho pescar Pegando peixe com a sua boa da morida Na pimenta malagueta Vem aqui saborear Na panela de pava da morida No palco e o cachirinho Peixe assado na brasa E o gostoso açaí É assim que vivem Vinho de norte a sul Tem vinho de abacá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto